Ciúme que demonstra afeto? Não é bem por aí. Que o ser humano sente ciúme, todo mundo sabe. Mas existem limites. Controle, manipulação, ameaças e proibições não fazem parte de uma relação saudável. O nome disso é relacionamento abusivo. E quando o assunto é violência doméstica e de gênero, é dever de todos combater. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina é a primeira casa parlamentar estadual a contar com o Observatório da Violência contra a Mulher, que será implementado neste mês de junho. Outra iniciativa é a instalação da Procuradoria Especial da Mulher, que segue agora para votação em plenário. O objetivo da Procuradoria é receber denúncias e encaminhá-las a órgãos competentes. A partir desses dois mecanismos, o Estado catarinense terá mais recursos estatísticos para a implantação de políticas públicas nesta área. Os deputados estaduais também apresentam projetos de lei para combater a violência doméstica, amparar mulheres que sofrem com relacionamentos abusivos, bem como garantir emprego e renda para que as vítimas conquistem independência financeira. É a Assembleia de Santa Catarina no combate a todo tipo de violência. que neste 12 de junho o respeito e a liberdade sejam a maior manifestação do amor.